Música Esta escola é uma paixão. Não se passa pela escola, vive-se a escola. Não se pode ser indiferente a um dia-a-dia tão absorvente e tão estimulante. Aqui vive-se em regime de dedicação exclusiva, dedicação aos alunos, formandos que são o garante da nossa continuidade, a personalização da esperança e o alento para olharmos em frente. São o estímulo, a motivação e a alegria que nos distanciam dos pensamentos derrotistas que pejam na sociedade. Em cada ano, fui largando uma quartelada da marra e agora, na inevitabilidade do fim da comissão, resisto a suspender, mas saio rejuvenescido, fruto da juvialidade, contagiante dos nossos alunos e do seu entusiasmo em viver e aprender. Sinto-me, portanto, uma vez mais, grato à marinha. Mando ao chefe de Estado-Maior da Armada nomear o 206 de 80, capitão de mar e guerra da classe de marinha, António Manuel Henrique Gomes, por o cargo de comandante da Escola de Tecnologias Navais. Em substituição do 205 de 81, capitão de mar e guerra da classe de marinha, Valentim José Pires Antunes Rodrigues, que fica exonerado a referir de cargo pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado assume funções. Fazer parte da guarnição ou do corpo de alunos da Escola de Tecnologias Navais é, sem dúvida, um marco de referência na vida de cada um de nós. Para alguns, porque representa o início da preparação técnica para uma carreira profissional. Para outros, porque consubstancia um contínuo da formação vital e desempenho das suas funções na marinha. E para outros, porque potencia a aplicação dos seus conhecimentos e a passagem do seu testemunho na instituição. Os tempos que se avizinham vão certamente exigir de todos nós a crescida motivação e determinação para assegurar que a missão da nossa escola é diariamente cumprida. No entanto, estou convicto que existe em todos vós a capacidade para superar as dificuldades que forem habitualmente surgindo, chegando ao final de cada etapa com a satisfação do dever cumprido e prontos para novos desafios. Não sendo a primeira vez que integro esta equipa, posso assegurar-vos a minha plena dedicação às funções que me foram confiadas e os órgãos a continuarem com o excelente trabalho que têm evidenciado, contribuindo para que a Escola de Tecnologias Navais continue a afirmar-se como escola de excelência e elemento indispensável para a marinha e para o país. Se as condições de trabalho e a qualidade do ensino são essenciais ao bom desenvolvimento da formação dos marinheiros do amanhã, há fatores tão ou mais importantes que importa continuar a dedicar a máxima atenção na sequência do que tem vindo a ser feito. Repórter-me ao enquadramento e à formação militar naval dos alunos, que devem incutir-lhes hábitos militares, o gosto pelo mar e um elevado sentido de responsabilidade, de missão e de dever, porque, para além de bons técnicos, compete-nos formar militares e marinheiros que tenham valores que sempre singularizaram como forma natural e pensável de agir, dos quais destaco a honra, a lealdade, a medicação e a coragem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto